Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz Pessoal, olha só, hoje eu vim aqui fazer uma receitinha pra vocês Maravilhosa e bem simples, sabe? Só que hoje eu vou usar a colchinha da asa Que é conhecida como o drumet Vou mostrar agora pra vocês os meus ingredientes Vambora? Aqui ó gente, é a minha colchinha da asa Que eu temperei com alho Aquele temperinho que é o lemon pepper E botei nele também uma cervejinha, né? Porque com a cervejinha ele dora melhor também, né gente? E o sabor fica maravilhoso E o limãozinho, botei a metade de um limão nisso aqui E sal, ele já está com sal também Vocês experimentem o sal de vocês, tá bem? Aqui eu tenho ó, o meu espaguete Aqui eu tenho uma cebola inteira picada Um tomate picado sem pele, sem semente Aqui eu tenho ó, um dente de alho Só que esse aqui gente, é pra temperar o macarrão Três dentes de alho picadinho Que é pra fazer o refogado do frango, tá? A cebola e esse alho aqui eu vou usar no frango E esses daqui eu vou usar no macarrão Aqui eu tenho gente ó, o tempero baiano O açafrão E pimenta calabresa Mas eu vou botar a quantidade lá na panelinha, tá bem? Agora aqui ó, eu vou colocar um pouquinho dessa banha aqui Porque eu uso banha suína, tá gente? Vou acrescentar aqui ó, o meu alho Minha panela já está quentinha Vou deixar esse alho dourar Ó, tá vendo aqui ó, o meu alho já está douradinho Vou acrescentar minhas cebolas Que é pra fazer o refogado do meu frango, tá? Vocês sabem que eu faço o meu refogadinho assim Que é pra poder dar gosto na comida Pra poder dar um pouco de cor também, entendeu? Pessoal, quando a minha cebola estiver bem douradinha Eu volto mostrando a vocês novamente Aqui gente ó, minha cebola já está bem douradinha Mas é um dourado que não está amargando, tá? Aí aqui agora Eu vou acrescentar o meu franguinho aqui, tá? Pra dourar aqui E esse caldo aqui gente, ó Eu não vou jogar fora não, tá? Esse caldo que eu fiz aqui, tá? Eu não vou jogar fora não Vai tudo encentrar bem nessa panelinha aqui Nada é jogar no forno não, tá? Vou deixar ele dourando aqui um pouco Daqui a pouco eu mostro pra vocês Aqui ó, agora eu vou virar, ó O franguinho Estão vendo, ó? A cebolinha está ali por baixo Viu? Com a frita a cebola, ó Vai dourando ali embaixo Mas ela não vai ficar amarga não, gente E fica muito bom Aí pegando a corzinha Essa panela é boa porque ela é bem grossa Se fosse com outra Já estaria queimando a cebolinha, né? Mas aqui não, ó Viu? Fritei aqui Vou deixar dourar aqui mais um pouquinho Daqui a pouco eu volto com vocês de novo Aqui, gente, ó Viu? Agora eu vou vir, ó Pra vocês verem, ó Pra tá mais douradinha De boa É isso aqui mesmo É pra pegar essa corzinha aqui, ó Vou entrar aqui, ó Com esse molhinho aqui, ó Eu vou pingando aí Vou colocar aqui tudo, ó Olha, gente, aqui, ó Voltei pra mostrar a vocês Que ele ainda tá, ó Com aquele mesmo líquido Que eu coloquei Eu vou deixar ele aqui, ó Cozinhando ao mesmo tempo Fritando ao mesmo tempo Refolgando ao mesmo tempo Tá tudo fazendo a mesma coisa E a água é... Eu vou pingando aos poucos Vocês façam a mesma coisa, tá? Eu coloquei aquela O que eu vou fazer? Vou abafar aqui, ó E vou deixar E daqui a pouco eu volto mostrando a vocês Mais uma vez Vou mostrar pra vocês que já tá bem fritinho, ó Agora aqui, ó O que é que eu vou fazer Vou pegar a minha folhadinha Essa daqui, gente, ó É a de... É quase essa aqui É a de chá Só que é um pouco menor, né? Ainda não é a de café Tá? Vou colocar uma colherzinha dessa Tempero baiano Uma colherzinha da calabresa Um pouquinho Açafrão Ó, gente Eu vou botar até pouco, ó Açafrão Se você achar que precisa mais Coloca mais Não exagera no açafrão Porque ele é bem forte, tá? Agora aqui, o que é que eu vou fazer? Vou colocar, ó Água Ó Uma colherzinha Depois eu vou deixar tudo escrito lá Na descrição do nosso vídeo Tô com a água quentinha ali, né? Eu já botei também minha água do macarrão no fogo Pra ir esquentando ali E daqui a pouco eu coloco, ó A nossa panelinha cozinhando O nosso franguinho ali E vou preparar o macarrão Vou botar o macarrão pra cozinhar Eu vou colocar a água aqui, ó Até ele cozinhar bem Pra ficar macinho E é isso aí E o meu cheiro verde Eu coloco depois E aqui também, pessoal Porque como eu gosto Toalha de tempero Eu não mostrei Eu vou acrescentar aqui, ó Mais ou menos Uma colher de sopa de mostarda, tá? Eu gosto, gente Eu adoro Pra temperar macarrão Temperar frango Ixi, eu amo essas coisas Mas usem se vocês quiserem Se vocês tiverem Não é preciso Não é obrigado Isso é a gosto, tá? Vou experimentar meu sal Tá friozinho de sal Vou colocar mais sal Ó Vou botar uma pitada de sal Mas como eu falo Sal é a gosto, tá, gente? E aqui, ó Agora eu vou deixar isso aqui Coloquei meu sal Experimentei Vou deixar cozinhar Aí daqui a pouco eu volto Com o nosso macarrão Pra gente poder cozinhar Aqui, ó Aqui, ó, gente Já é a água do macarrão Que já tá quentinha Vou acrescentar, ó Uma colher De sal Vou botar mais Um pouco a mais De sal Mas não esquecendo Cuidado Porque O nosso frango Tá temperado, tá? Então aqui agora, ó Vou acrescentar aqui, ó Meu macarrãozinho E aqui, viu, gente? Vocês têm que continuar mexendo Pra quê? Pra ele não grudar Senão, depois, conforme ele vai amolecendo Ele vai grudando Então, por enquanto, ó Tem que ir mexendo Até vocês verem Que ele vai ficar tranquilo Quando vocês Tiverem que deixar ele aqui na água Pra cozinhar Tá? Porque senão gruda tudo Aqui, ó O macarrão já está pronto Já está al dente, tá? Vocês experimentem, tá, pessoal? O macarrão De vocês Aí eu vou escorrer aqui, tá? Outra coisa, gente Vocês podem também Separar Uma Um pouco Dessa água dele Pra colocar No macarrão Lá de vocês Tá bem? No tempero Agora aqui, ó Eu vou colocar Um azeite Na minha panela Mais ou menos Uma colher de sopa Tá, gente? Pra poder Fritar o nosso alho E o nosso E o nosso tomate Tá bem? Pra passar o nosso macarrão, ó Aqui eu vou colocar o alho Meu alho aqui está laminado Tá? O corte é diferente Do outro aqui Cortei bem fininho Agora eu vou acrescentar, ó O tomate Vou colocar Uma pitadinha de sal Assim, ó Mas não esqueçam Sempre Sal é arroz, tá, hein? Pra não salgar a comida de vocês Pensando que as outras coisas Também estão temperadas Aqui, ó Vou acrescentar Meu macarrão Aqui de volta Porque aqui agora Eu vou colocar Também aqui por cima O meu franguinho Meu franguinho Tá ali, ó Tá acabando De cozinhar Aí aqui Eu vou acrescentar Ele, né? Aqui, ó Gente Vou desligar Meu fogo Porque isso aqui, ó Já está pronto Vou mostrar A vocês O meu franguinho Olha o frango, gente Tá cozinhando ainda Aí, ó Esse molho aqui Eu vou colocar No meu macarrão Na travessa Tá pronto, hein? Olha, gente Aqui Olha que delícia Cheirinho aqui, gente Tá muito bom Tá divino Agora Eu vou acrescentar Nisso aqui Esse molho aqui Ó Um frango e tudo, né, pessoal? Vou botar tudo isso aqui Eu vou acrescentar, ó O meu coentro Tô colocando coentro Porque como é feito com frango Coentro combina perfeitamente Com o franguinho, né, gente? Imagina Ele vai largar todo esse sabor aqui Isso aqui é bom demais Agora eu vou misturar aqui, ó Os pedaços de frango Vai tudo aqui dentro Olha Olha que delícia, gente Mistura bem Que é pra pegar Todo esse sabor aqui, hein? Não tem a pena, não De misturar, não Agora, gente Eu vou tirar uma foto E volto pra gente Experimentar essa delícia aqui, tá? Tá pronta É isso aí Olha, gente Que delícia Bora experimentar, ó Essa maravilha aqui Olha, gente Deixa eu botar assim, ó Deixa eu tirar isso aqui Porque eu quero mexer Ó Pra vocês verem aqui Hum Que maravilha De macarrão Eliana Não vai exagerar Dandinha Não pode Olha Ai, meu Deus Dos deuses, gente Espero que vocês gostem Desse macarrãozinho aqui, ó Bem simples Bem rápido e prático É só temperou Botou lá no fogo E quanto vai fazendo uma coisa Vai fazendo outra Fica pronto rapidinho Ai Vou experimentar Que se eu tô Eu tô aqui, ó Aguando Com vontade de experimentar Isso aqui Meu Deus Eu amo macarrão Sabe? E o cheiro tá muito bom Hum? Bon appetit? Muito bom Hum Ó Molinho Olha que delícia Franguinho Hum Pessoal Outra coisa Tá meio assim Apimentadinho Sabe? Só que vocês tomem Cuidado Pra não botar Muita pimenta Também, né? Se vocês gostarem Coloca Se não Não é preciso Mas fica aquela Picância no final Muito bom, gente Delícia Espero que vocês gostem Espero que vocês curtam E que vocês compartilhem Suas redes sociais Outra coisa, pessoal Não esqueçam Comentem aqui também Tá bom? Ó Se inscrevam Aqui Ative o sininho Para todos Ó Aqui em cima O últimozinho Tá? E Dê o joinha Tá bom? E comentem Então, ó Gratidão 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 A todos vocês E até o próximo vídeo Beijo Que eu vou continuar, ó Degustando Essa delícia aqui, tá? Hum Tudo de bom Muito bom Esmaria Eu pego uma Colherzinha Para separar Isso aqui Hum A faquinha Faz falta Aqui agora Tchau Tchau Tchau.